A chamada PEC dos Recursos garante que as penas de prisão, quando decretadas pela justiça, sejam executadas de uma maneira mais rápida do que existe hoje. Hoje, uma pena de prisão é só executada depois de que se exaure todos os recursos. E ela pode demorar 10 anos, 20 anos, dependendo de você, do réu, como advogado. A proposta é que, uma vez decidida a pena de prisão pelo juiz de primeira instância, uma vez confirmada essa pena de prisão pelo tribunal que julga a apelação, ela possa ser imediatamente executada, sem prejuízo dos recursos que ainda possam ser interpostos, recurso especial e mesmo recurso extraordinário. Você passa a ter uma maior consequência nas decisões da justiça criminal.